oi olá olá gente loja sete cores faz correio entrega em ônibus de excursão a partir de oito peças tá aqui os contatos vou deixar essa criança bem na decisão do vídeo a priscila vai ajudar a gente oi priscila tudo bem olha o look da priscila que lindo regatinha regatinha vamos já começar a falar então da regatinha outra opção de tampa também tá quanto de 25 25 reais abaixou um pouquinho a promoção regatinha gente a parca a deixa eu só falar esse é da crepe né o tecido é ser da crepe tá gente o tecido da regatinha com detalhes em couro tá agora a parca a 70 no atacado 70 pmg tem opção de cores a calça e a calça maravilhosa também tem opção de cores tá 45 no atacado é pmg tudo que veste até o 44 né 42 até o 42 ah tá bom olha outra parca preta que maravilhosa né aí vai ter verde também é de preta marçal a calça tem várias tonalidades 45 os vestidinhos também 45 isso sempre valores de atacado certo conjuntinho de onça tem nessa cor e no verde aham sai 60 60 reais o conjuntinho varejo aumenta 10 reais varejo aumenta 5 5 reais gente aceita cartão aqui só dinheiro só dinheiro gente a que gracinha 45 também tudo vai ter várias cores né vai ter o verde o preto marçalo caramelo esse vestidinho também a esse daí é uma graça a faixinha muda né muda de cor ou verde o caramelo aham esse vestido da coisa mais linda né tem outras cores dele esse aqui tem outras cores dele também esse pretinho tá lindas demais short saia é quanto já sai a 40 40 e várias cores e as saias ainda tem o cabo tem mas hoje aqui na banca está disponível aquela com babado embaixo né tá quanto aquela saia 45 se eu achar uma foto eu deixo aqui do lado é isso então hoje precisa lá então vamos dar mais um look mas assim mostra mais uma cor de alguma coisa aí só pra a do conjunto você falou que tem ele no e no verde é a tá a entendi olha aí gente que lindo também fiz ela derrubar tudo e aquele de shortinho não tem mais de shortinho um de um conjunto de shortinho tem um que é de saia mas também não tá aqui na banca não tá aqui na banca a gente é isso então beijos até o próximo tá aí tá aí tá aí tá aí Obrigado.